É a gestão dos malvadão, predileto das perversas Bandido sem coração, o zima de xereca Passa mostrando o pentão, pra ela ver que nós é tralha E ela vem jogando a bunda, fazendo o sinal da arma Ela para, joga, na cara dos caras Sarra no pente estendido dos bandido da quebrada Ela para, joga, só pra provocar Sarra no pentão do MC Gomes BH Ela para, joga, na cara dos caras Sarra no pente estendido dos criada quebrada Ela para, joga, só pra provocar Sarra no pentão do MC Gomes BH Sarra no pentão do MC Gomes BH